Oi, boa noite pessoal, tudo bom? Meu nome é Cleiton, eu sou um dos organizadores da Escola Livre de A, e para quem não conhece a escola, só vou fazer uma apresentação breve aqui, antes de ir para a aula principal. Então, a Escola Livre de A, nosso histórico, na verdade, começou lá em outubro de 2018, no qual a gente era uma filial da School of AI, que é um projeto internacional. Em janeiro de 2019, a gente conseguiu um lugar físico aqui em São Paulo, a gente teve mais de 500 alunos que passaram o ano passado inteiro, essas aulas presenciais nossas. Porém, em 2020, a gente decidiu criar uma marca própria, chamada Escola Livre de A, e seguir de forma independente. Então, a gente vinha no mesmo formato... A gente decidiu criar uma marca... A gente seguia no mesmo formato, né, antes da pandemia, dando aula presenciais, porém, a gente está indo só para o modo online agora, né, por conta da pandemia. Então, a missão da Escola Livre de A é ajudar as pessoas a melhorar as suas próprias vidas, e das pessoas ao redor, justamente pelo ensino e aplicação de inteligência artificial e áreas relacionadas. Então, você pode colocar a programação e áreas de dados como um todo. Então, nossos valores, apoiar a diversidade e a inclusão, impactar a vida das pessoas, através do ensino de A e ser simples. A gente não espera todos os recursos para começar. E aí, eu queria também comentar que a gente está lançando uma trilha exclusiva de BI, de Business Intelligence. Então, a gente tem todo o nosso conteúdo livre e aberto, nosso canal do YouTube que a gente disponibiliza, porém, a gente tem que manter a escola cada vez mais forte. E, para isso, a gente vai ter uma área exclusiva de IA. Nessa área exclusiva, além do conteúdo que a gente já disponibilizou sobre BI, a gente vai ter uma série de aulas organizadas em tópicos, a gente vai ter aulas extras para as turmas para disponibilizarem dúvidas direto com os professores, conteúdos, exercícios específicos criados pelos professores, exclusivamente sobre BI, um certificado emitido pela escola livre, canal de dúvidas na plataforma, e tudo isso é um preço acessível. Então, nessa trilha de BI, a gente vai abordar o Power BI, o ClickView e o Tableau. E aí, quem tiver interesse sobre essa trilha de BI, aqui embaixo do vídeo está o link para se inscrever, para confirmar interesse nessa trilha de BI. A gente está finalizando e logo vai estar no ar. E aí, vocês repararam que a gente parou um pouco de fazer lives, mas é porque a gente fez uma férias básica agora aqui em julho, a gente quis manter uma live para a gente não ficar sem aula no mês de julho inteiro, mas a gente vai retornar com o cronograma no dia 4 de agosto, e a gente vai retornar com o currículo aberto do segundo semestre. Os canais digitais da escola, então, o YouTube, que vos fala, quem puder se inscrever, o Instagram, LinkedIn, Facebook e GitHub. Quem quiser apoiar a escola também, segue o nosso canal do Apoia, se apoia.se.escolalivre. Organizadores, então, a gente tem a Andréa, eu, o Guilherme e o Wagner. Voluntários ativos, o Dalton, Dalton Oliveira, o Diego, o Geovânio, o Guilherme Costigo, o Gustavo Nóbrega, o Luiz Andrade, o Tiago Kuma e o Vitor Venites. E muito obrigado, a gente espera que vocês curtam essa aula, uma aula diferente do nosso currículo, que a gente trouxe aqui justamente para que a gente ajude mais pessoas aí. Eu vou deixar com o Horácio, e, claro, quem tiver dúvidas, é só mandar aqui no comentário que a gente vai parar o Horácio para fazer. Vamos ver o Horácio. Obrigado, Cleiton. Eu vou compartilhar a tela aqui e já me apresento, então. Só confere para mim se está tudo certo aí. Tá. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado aí para quem está assistindo, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Horácio Pobletti, eu sou empreendedor, eu sou um dos fundadores da Trustvox, uma startup que coleta os reviews dos e-commerce, e de um ano e meio para cá, nós somos adquiridos pelo Reclame Aqui, e eu sou, então, o AI e Data Product Manager do Reclame Aqui. Então, eu trabalho faz um ano e meio com essa parte de Machine Learning e dados. E eu quis fazer essa apresentação porque eu vejo muita gente, como eu, que não sou técnico, mas eu tenho que trabalhar com isso, eu sou um gestor, eu sou um empreendedor. Então, eu tenho que saber o que é possível e o que não é possível fazer. E hoje em dia, isso eu achei bastante difícil de encontrar quando eu comecei há um ano e meio atrás. Então, eu não sou técnico, eu não sei, eu não sou técnico da área, eu sou um empreendedor, eu sou um gestor, assim como provavelmente você que está ouvindo. E a minha ideia é passar um pouquinho para você o que é verdade, o que é mentira, o que dá, o que não dá para fazer. Para isso, eu vou ter que voltar um pouquinho, começar bem no início. Você vai se pegar numa hora falando assim, aonde esse cara quer chegar? Já estou avisando. Porque, na verdade, tem certas coisas, eu estou tentando reproduzir, eu fiquei seis meses trabalhando, estudando a fundo isso. E como foi esse aprendizado? Como foi a construção desse aprendizado? Então, o que eu fiz em seis meses, eu estou passando aqui para vocês em uma hora e pouco. Mas eu quero que vocês façam o mesmo caminho que eu fiz, porque eu acho que foi bastante interessante para que hoje eu possa estar justamente à frente de uma equipe de dados, de uma empresa como um reclamador. Então, vamos lá, vamos começar fazendo esse disclaimer, que eu acho muito importante, por exemplo, eu não reclamo aqui, eu estou na área de dados, eu estou à frente dessa área de dados, e eu acho que quem, os melhores insights e os melhores ideias não virão, provavelmente, necessariamente, de mim ou da minha equipe, tá? E sim do gestor, do head de vendas, do head de customer success, de marketing, de operações, e por aí vai, tá? Desde que eles saibam, né, junto comigo, o que fazer, o que não fazer, eles também precisam se capacitar. Então, assim, se você é um gestor de IA, você tem que se capacitar em business, você tem que se capacitar, isso é um grande problema que eu vejo, eu vejo caras inteligentíssimos, data scientists, cientistas de dados fantásticos que foram alçados a gestores, mas eles não têm a visão de negócios, você tem que se capacitar. E vice-versa, se você é um empreendedor, se você é um gestor, se você não é da área técnica, mas você está gestionando uma área, para otimizar essa área e utilizar a inteligência artificial, você vai ter que se capacitar no que eu estou colocando aqui para você. Você não precisa fazer, você paga para alguém fazer. Mas você tem que saber o que é possível e o que não é possível, tá? Então, isso é muito importante. Gente, eu comecei, tá, com uma provocação, estudando epistemologia lá atrás, e pensando, eu descobri o seguinte, cara, o nosso cérebro, ele tem, obviamente, meio óbvio que eu vou falar, duas partes, tá? E uma parte, ela tem todo o raciocínio, que é a parte consciente, é a parte lógica, que é a que eu estou aqui utilizando para conversar com vocês. E existe uma parte, alguns chamam de reptiliana, é uma parte subconsciente, intuitiva, que ela é de entendimento, tá? Então, essas duas partes, obviamente, que são fundamentais para a gente ser humano, tá? Para a inteligência nossa. Só que, o grande problema é que a inteligência artificial, ela praticamente descartou o entendimento propriamente dito, tá? Isso desde a história, o começo de quando ela começou, lá atrás, tá? Então, hoje, quando a gente, praticamente, a gente só enxerga o raciocínio, o que vale é o raciocínio, e não o entendimento, o subconsciente, tá? Isso foi um dos seres humanos, tá? Então, assim, o grande problema disso é que a gente faz um monte de coisas hoje, tá? Na sua vida, você faz dezenas e dezenas de coisas por dia, centenas de coisas, sem usar o lado racional, tá? E sim, utilizando esse lado direito, que é o do entendimento subconsciente, tá? Eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Se vocês jogam tênis, se vocês jogam golfe, se vocês jogam... andam de bicicleta, por exemplo, nós vamos pegar o tênis como um bom exemplo, tá? Vocês sabiam que vocês jogam não com o lado racional, mas com o lado do subconsciente? Olha que interessante, quando você começa a jogar tênis, você nunca jogou tênis na vida, eu com 16 anos eu comecei a jogar tênis, e com 16 anos eu era, obviamente, não sabia nem bater na bola direito, e eu errava muito o timing da bola, por quê? Porque eu estava jogando tênis com o raciocínio, tá? E existe um delay de 500 milissegundos entre o que eu vejo e o que é processado. Então, eu estava sempre 500 milissegundos atrasado. Com o tempo, quando você vai perfeccionando essa atividade, que ela entra no seu subconsciente, que ela é intuitiva, eu não uso mais o racional, e eu não tenho mais esse delay de 500 milissegundos. E eu passo a jogar tênis de uma maneira fluida. Entenderam? Então, a gente vive, nós vivemos, gente, qualquer coisa que você olhe para H diferente do que você nunca viu, existe um delay de 500 milissegundos que são colocados ali. Então, dirigir, esse monte de coisas que você faz hoje, onde você não utiliza o racional. Certo? Vou colocar para vocês aqui uma provocação. Dá uma olhada nisso aqui, nessa imagem de um carro. Ele está entrando ou está saindo? O que você imagina? Ele está entrando ou ele está saindo? E aí você vai dizer para mim, você tem certeza não, você não tem certeza. E mesmo assim, a gente chuta, a gente fala, não, esse cara está saindo por causa disso, disso. Eu já vi cada explicação para essa foto, que é muito engraçado. Olha essa outra foto aqui. Qual a diferença desses três carros? Qual a diferença desses três carros? Muita gente vai me falar assim, cara, o primeiro é maior, e depois são carros menores ali. Então, vamos ver aqui. Eles são do mesmo tamanho. Então, nessa animação tosca que está aqui, mostra que eles são os três do mesmo tamanho. Ou seja, nem tudo o que a gente vê é real, nem sempre a gente acerta, e da mesma maneira acontece com inteligência artificial. Tá? Uma coisa interessante. Dá uma olhada nessa frase aqui. Por que você está entendendo essa frase? Você já parou para pensar por que você entende essa frase? Ah, porque eu sei português. Não, podia ser inglês. O entendimento. Olha que interessante. Você lê a frase, você entende a frase, mas se você tiver que explicar a alguém por que você está entendendo essa frase, você não consegue explicar. Nós não conseguimos explicar. E aí entra aquele momento que eu já falei para você que vai acontecer. Aonde esse cara quer chegar? Calma que vocês vão entender no final. Então, estamos acordados. Existe a parte de raciocínio lógico, existe a parte de intuição, de subconsciente. A gente faz muita coisa no subconsciente. A gente entende. A gente está se entendendo aqui e você não está racionalizando cada palavra que eu falo. Não está fazendo isso. Você está... Esse cara aí está falando no telefone, andando com o carro dele, tomando o café dele. Você acha que ele está raciocinando? Não. Ele está provavelmente raciocinando com a pessoa que ele está no telefone, gente. Mas todo o resto ele está fazendo no modo automático. No que a gente brinca no piloto automático. Então, nós somos máquinas de tentar errar e aprender. E a gente, a vida inteira, faz isso. Então, como é que o cara consegue fazer isso? Porque durante anos ele aprendeu a dirigir, ele aprendeu a tomar café sem se queimar, ele aprendeu a segurar o celular assim. Durante tentativas e erros a gente aprende a fazer. E a gente passa a fazer sem o raciocínio. Isso é muito importante para a nossa conversa de hoje. Sem o raciocínio. Vamos falar um pouquinho de ciência, gente. O que você está vendo aí? Todo mundo vai falar uma casa. Uma casa de Lego, tal, tal, tal. Caramba, isso aí não é uma casa. Entendeu? Então, por que você falou uma casa? Vamos pensar um pouquinho? Dê uma olhada. Olha fixo para essa imagem aí. Por que a gente pode falar que ela é uma casa? Ah, porque ela tem um teto. Ah, tá bom. Ela tem uma chaminé. Tá bom. Ela tem uma janela. Entendeu? Então, isso é um modelo de uma casa. É um modelo. São simplificações da realidade. Quando você ouviu lá no colegial PV igual a NRT, equação dos gases perfeitos, aquilo era uma simplificação da realidade. Não existe gases perfeitos, então aquela equação não é válida. Mesma coisa para qualquer equação que você coloque. Não funciona para tudo. Então, a ciência se apoia, obviamente, em modelos e a computação se apoia em modelos, mas cuidado, eles não funcionam para tudo. Se você pega a mecânica newtoniana e você vai usar ela no espaço, não, cara, não vai funcionar. Lá tem que ser mecânica quântica, tem que ser outra física. Entendeu? Então, lembre disso, não funciona para tudo. Então, a ciência, a gente só chegou onde a gente está hoje, gente, na ciência, por causa do reducionismo. Então, a gente pega um problema extremamente complexo e a gente começa a dividir esse problema em problemas menores. Esses pedaços menores, a gente divide em pedaços menores. Esses pedaços menores, a gente divide em pedaços menores até que, ops, esse pedacinho pequeno eu sei resolver. E aí, eu vou resolvendo os pequenininhos que vão ficando maiores e maiores e eu resolvo tudo. Isso funciona para problemas lineares. A construção desse carro, por exemplo, que você está vendo desse brinquedo aí, é uma construção linear. Você não tem múltiplas dimensões nisso. Então, funciona muito bem e não tem problema. O problema é que quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente não está falando de uma coisa linear. Quando a gente está falando de inteligência humana, a gente não está falando. Quando a gente está falando de prever o tempo, o mercado econômico. Gente, é fácil prever o mercado econômico, a bolsa de euro? Não, não é. E o tempo? Também não é. Por quê? Porque não são domínios que têm uma linearidade só. Então, cuidado. Lembre-se, os modelos não funcionam para tudo. E quando a gente reduz, a gente pode estar perdendo exatamente o que a gente estava buscando. Vamos lembrar disso. Vou fazer uma provocação para vocês. Pensem aí. Está lotada a sala. Você tem uma sala de aqui. Imagina que tem 200 pessoas ouvindo essa palestra aqui. Está lotada. Tem 200 cadeiras. Quantas mulheres tem? Quantas mulheres tem? Então, de novo, a sala está lotada. Você deu uma olhada na sala, a sala está lotada. Você sabe que tem capacidade para 200 pessoas. Quantas mulheres tem? E aí, se eu pudesse interagir agora com vocês, um ia falar tem 102 mulheres porque, segundo o IBGE, cara, existe proporção 51, não sei o que de mulher para homem. Então, dá 102. Aí, outro vai falar assim, não, mas aqui tem muita criança, tem muita adolescente na foto, então, cada um vai ter um, vai fazer uma redução da realidade e vai tentar me responder isso, entendeu? Essa pergunta, tá? Só que, e se eu te falar, caramba, que essa palestra é sobre oficina mecânica de carros? Eu ferrei o teu modelo, entendeu? E você vai me dizer assim, não, cara, aí vai ter muito mais homem. É verdade, vai ter muito mais homem, entendeu? Então, a única maneira de eu saber exatamente é contando quanto o número de homens e quanto o número de mulheres. Entenderam? Eu tô fazendo uma provocação pra mostrar pra vocês que o reducionismo, a utilização de modelos é mega válida, mas a gente tem que tomar cuidado e vocês vão entender depois do interesse artificial pra não cair em problemas como esse aqui, onde você vai falar que segundo o IBGE tinha que ter 102 mulheres, mas na verdade tinha 180 homens porque era um assunto extremamente machista, sei lá, entendeu? Então, isso é uma questão que a gente tem que pensar. Nós somos craques, gente, nós somos, o ser humano é craque em reduzir. Olhem essa imagem aí, o que é que cada um, cada um de vocês vai bater o olho em algum lugar. Tem gente que vai falar assim, olha a corona ali, tem gente que vai falar assim, olha a loira ali embaixo, tem outro cara que vai falar assim, cara, olha ali a Coca-Cola Zero, olha a Samsung, olha esses carros e um monte de táxi à esquerda, cada um reduz. O nosso cérebro humano pra economizar energia, a gente reduz. Só que a gente não sabe como fazer isso. 2020, nós não sabemos como reduzir. Como é que cada um chegou nisso aqui? Nós não sabemos. Tá? E isso é muito importante. Se a gente não sabe como faz, como é que a gente quer fazer um algoritmo de inteligência artificial pra fazer isso? Começa a complicar. Concordam comigo? Muito bem. Então, tudo que eu coloquei até agora era uma introdução pra vocês entenderem que desse iceberg gigantesco, o que a gente chama de inteligência artificial, hoje, é só o pedacinho ali em cima, que é o raciocínio, que é baseado em modelos, em fórmulas, em algoritmos, que é reducionista. E por ser reducionista, não funciona sempre. E toda a parte de entendimento de verdade, caracas, que máquina que vocês conhecem que aprende de verdade, gente. Estamos em 2020, cara. Qual é a máquina que realmente aprende? Entendeu? Por quê? Porque a gente não focou nisso. A gente foca ali em cima. Então, o entendimento que é model free, não é modelado, ele é holístico, ele hoje, ele começa a ser trabalhado. Eu vou mostrar alguns exemplos de casos de aprendizado, mas não é o foco, não foi o foco da inteligência artificial por décadas. E isso é muito importante que a gente entenda. então a inteligência artificial ignorou o entendimento por 60 anos. Por 60 anos, a única coisa que foi legal era a lado do raciocínio, era fazer algoritmo e tal. O que nos leva a esse slide, que é o slide mais importante da primeira parte. O que a gente chama de inteligência artificial não é inteligência artificial, na maioria das vezes. Porque o entendimento está na cabeça do programador. O programador vai fazer um chatbot e ele é muito perspicaz, ele é muito inteligente e ele já prevê no modelo dele diversas perguntas, diversos casos de uso e, cara, emula uma inteligência, emula alguma coisa ali. Vocês estão carecas de ver um fantástico, aqueles robôs japonês respondendo e tal. Aquilo ali foi a inteligência de um programador que colocou aquilo ali na grande maioria das vezes. Então, assim, o grande problema hoje é isso. Aquela inteligência artificial ela faz o que o programador colocou. Ah, e no carro da Tesla quando ele está dirigindo é assim? Não. A gente vai ver isso mais para frente. Mas hoje, nos casos que nós acostumamos a chamar de inteligência artificial, isso acontece em muitas vezes. Gente, perguntas, se tiverem perguntas, se alguma coisa não estiver fazendo sentido, é só colocar ali que o Clayton me aciona. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de machine learning. A gente vai falar um pouquinho de machine learning que a gente está vamos falar um pouquinho de modelos preditivos, de previsões e por aí vai. Isso é uma piadinha, obviamente. Mas para a gente entender um pouquinho mais de machine learning. Está na moda, né? Todo mundo fala de machine learning e tal. É bonito falar de machine learning. Mas a gente tem que entender um pouquinho mais o que é e o que não é. E se é legal e se não é legal. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender com machine learning é que não existe uma coisa chamada machine learning e que serve para tudo. Não existe uma bala de prata ou não existe, cara, vamos usar deep learning para tudo. Não, não existe isso. Existem problemas que você reduz, você resolve com uma regressão linear, com coisas que tem décadas e décadas já que existem ali e que funcionam perfeitamente. Você não precisa de uma bazuca para matar um bombo. Entendeu? E tem coisas que você realmente vai precisar de uma rede neural profunda, entendeu ali, sabe, para poder conseguir um resultado satisfatório, uma curácia interessante. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Para quem está começando agora e realmente nunca viu essa parte, só para a gente se entender rapidinho, você tem um conjuntão chamado inteligência artificial. Dentro desse conjunto, um subconjunto é machine learning e dentro de machine learning você tem deep learning, que é o que a gente vai conversar um pouquinho aqui, mas não ignore machine learning. Quando a gente fala machine learning, gente, existe então, a grosso modo, de maneira um pouco simplista, mas existe uma abordagem clássica, que tem décadas aí, e a abordagem profunda, da deep, deep é profundo, então, a abordagem profunda. Ambos são interessantes e você sempre tem que contabilizar as duas quando você está buscando qual é a melhor técnica para resolver o seu problema. Não pense que a bazuca é sempre a melhor opção, não é. Você depende do caso, às vezes um stilingue vai ser melhor do que aquela bazuca de deep learning, tá? Muito bem, então vamos falar um pouquinho agora, agora que a gente já entrou em todo esse assunto, vamos falar um pouquinho o que são redes neurais profundas, tá? As redes neurais já existem há um tempinho já, mas vamos falar de redes neurais profundas. Eu trouxe para vocês uma abordagem não técnica, então se tem alguém aqui que é um data science, ele vai entender o que eu estou falando, não estou falando nenhuma besteira, óbvio, mas não é uma abordagem técnica, tá? Mas é uma abordagem que pouca gente conhece, até em termos de data science eu já vi muita gente que não sabia e não entende o que é um grande problema. Então vamos lá, gente, redes neurais profundas são estruturas que aprendem, entendeu? Lembra que eu falei de aprendizado? Estamos aqui com redes neurais profundas, elas aprendem, mas elas não podem garantir 100% de acerto, o que não é um problema. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você quer a melhor, você quer comer uma pizza hoje, mas você quer comer a melhor pizza da sua cidade. Aí você coloca assim, eu estou em Campinas hoje, tá? Você vai no Google e você coloca assim, melhor pizza de Campinas, aí vem a primeira lá. é certeza que aquela pizza é a melhor de Campinas? Não. E se eu buscar no Google melhor receita de bolo de chocolate, será que aquela primeira receita é a melhor? Melhor caminho para ir para tal lugar, será que é o melhor caminho? No mesmo jeito, eu não tenho certeza de 100% e mesmo assim, ótimo, não tem problema desde que eu saiba disso, tá? Lembra daquele carro lá no comecinho da apresentação? que vocês não sabiam se ele estava entrando ou estava saindo? Sem problema. A gente não precisa acertar em 100%, tá? Vamos lá. O que mudou quando a gente falou de redes neurais profundas? Mudou tudo. A rede neural faz os modelos. Então, para tudo. Em vez de um programador ir lá e programar todos os ali, então, o que normalmente ele faz? Imagina que um programador queira fazer um sistema de recomendação de filmes, tá? Então, ele vai fazer 50, 100 algoritmos? Vai fazer um blending desses algoritmos? Ele fez 100 algoritmos, gente, e fez um blending para chegar nisso. E quem disse que não precisava de um 101, de um 102? Por que ele parou no 100? Essa é sempre a pergunta que você tem que fazer. Então, não é por aí que a gente está indo. Não foi o programador, não é um data scientist, não é ele que vai estar fazendo os modelos. É a própria rede neural que vai estar fazendo esses modelos. E isso é o que muda, tá? Então, elas entendem o problema e criam o modelo internamente. Internamente, elas criam esses layers, elas criam esses modelos que resolvem o problema. Em todas as vezes. Não, de longe não. Mas elas resolvem para alguns determinados modelos preditivos, elas resolvem o que a gente precisa, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples, que está até um pouco ultrapassado, mas que eu gosto porque para quem não é técnico é um exemplo muito bacana, tá? É isso aqui que para todos os efeitos eu estou chamando de entendimento, tá? Então, assim, vamos lá. Olha essa menina aqui jogando tênis, tá? Então, aqui você tem aqui 1.12 woman in white aqui ali, dress ali, standing with tênis, tá? Leiam isso aqui. Woman in white dress standing with tennis racket two people in green behind her. Eu poderia até dar essa descrição. Essa descrição foi automática. foi uma rede general profunda que gerou isso aqui, entendeu? E eu tenho aqui os coeficientes daqui. Então, isso é entendimento de máquina do que a gente está conversando, tá? Gente, a gente não tinha ideia de como fazer isso há 10 anos atrás. A gente não tinha ideia. Antes de 2012, a gente não tinha ideia como fazer isso, tá? Então, é tão novo quanto isso. E olha o grau de entendimento que a gente consegue dali. por isso que o Tesla consegue hoje estar fazendo, obviamente, uma direção autônoma. Porque a gente consegue fazer isso sem que está... Vocês acham, sinceramente, que um programador foi lá e programou todos os casos possíveis que o Tesla vai ter na frente? E se um dia o Ornitorrinco passar na frente e ele não programou, vai matar o Ornitorrinco? Não, não vai matar o Ornitorrinco. Entendeu? Então, isso é Deep Learning, tá? Então, com o Deep Learning aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido na história humana. Pela primeira vez a gente delegou o entendimento para alguém, que nesse caso é uma máquina, tá? E aí eu quero voltar um pouquinho na história, porque eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouquinho da história de como isso começou, que eu acho interessante, tá? Teve uma conferência em 1956 com... Cara, eu olho essa foto, eu só vejo figuras, cara. Eu fui depois, estudar sobre cada um deles é fantástico. Esse Marvin Minsky depois estuda sobre ele e tal. E essa conferência de Darth Mouth foi fundamental para tudo. Por quê? Porque houve um embate nessa conferência desse Minsky com o Oliver Selfridge, tá? É ali, isso. Aonde, de uma maneira muito simplista, tá, gente? Bem simplista mesmo. O Marvin Minsky falava assim, cara, inteligência artificial é o lado do raciocínio. E o Oliver Selfridge falava assim, vocês são loucos, vocês estão perdendo embaixo do iceberg. Tem que ser entendimento. E os caras passaram duas semanas, se não me engano, debatendo aquilo. E a conclusão é a seguinte, o Minsky ganhou o que determinou 50 anos, 60 anos de história de inteligência artificial, mas não é que ele não acreditou no que o Selfridge falou. Ele falou assim, Selfridge já tem toda razão, entendimento é muito importante, mas a gente não tem a mais mínima ideia de como fazer isso. Então vamos fazer o que a gente sabe fazer, vamos fazer algoritmos que a gente sabe fazer, vamos fazer do jeito do raciocínio, beleza? Todo mundo falou beleza e eles avançaram nisso daí. E com isso, a gente ficou 60 anos ignorando o entendimento. Esse Selfridge que está ali, ali, Oliver Selfridge, para mim, ele é o pai de tudo isso que a gente está vendo hoje de Deep, entendeu? Junto com outro cara que vocês vão ver. Por que ele é um pai? Porque em 1959, olha que interessante, 56, três anos depois. Em 1959, esse paper está disponível, a gente, nesse link aqui, tá? bit.ly, Selfridge Pandemônio. Ele criou um paper muito legal, chamado, que até para leigo, para leigo é legal ler, que chama-se Pandemônio, A Paradigma for Learning, tá? E ele, então, começou a bolar uma maneira, um jeito, uma ideia de como que um sistema poderia aprender e utilizou uma metáfora de um pandemônio. não me perguntem por que que ele fez isso, tá? Porque eu não sei, mas ele imaginou um monte de demônios onde eles olhavam a Terra e eles olhavam a Terra e viam o que estava acontecendo, mas eram vários levels, níveis, né? Então, o que acontecia para vocês entenderem, tá? Você tinha lá na Terra, então, uma letra R. Aí o primeiro demônio, ele olhava, ele via a letra R ali, mas ele não sabia que aquilo era uma letra R, tá? Ele não sabia dizer é um R. Ele via um negócio assim, que é o R, tá? E aí ele pegava, olhava aquilo e passava alguma característica para o próximo nível. Então, ele falou assim, cara, esse negócio aqui tem uma reta. Aí o outro falava, isso aqui tem uma diagonal, isso aqui tem uma curva. E iam passando assim, as funcionalidades, até chegar num lado cognitivo que dizia, tá, peraí, se tem uma reta, tem uma diagonal e tem uma curva, então, é um R. porque se tivesse só uma reta e uma curva, podia ser um B. Mas se tem a diagonal, então é um R. E aí o demonião lá falava, é uma letra R, tá? De novo, gente, não me culpem porque o cara usou demônio, não sei. Mas então, o cara passava de um estímulo para uma decisão através de camadas, de layers que iam passando a informação para frente. e isso é o que é a base de uma rede neural em 1959. O que o pessoal fez com isso? Absolutamente nada, porque lembre disso, estava no ostracismo, todo mundo só queria saber do raciocínio, ninguém só queria saber do entendimento, de entender que esse negócio aí era uma letra R, tá? Muito bem, aí chega o segundo pai, que ali, que é o mais aceito ali, que é o Geoff Hinton da Universidade de Toronto, ele está vivo até hoje, está no Google, se não me engano, agora, e ele começou a trabalhar pesadamente disso, ele já estava trabalhando, mas pesadamente, em 2006. E durante seis anos ele trabalhou a fundo redes neurais profundas, e em 2012, com potencial também, com poder computacional muito maior e com bases muito mais abundantes também, ele conseguiu resultados que, cara, na humanidade ninguém tinha conseguido até com Deep Learning, com redes neurais profundas. Então, aí foi cunhado o termo Deep, por isso que o Canadá é a meca hoje do Deep Learning, e por aí vai, tá? E você tem essa parte de Deep Learning ali. Eu não vou entrar em técnicas, porque não vai a pena, mas algumas curiosidades só para você que é leigo entender de maneira bem leiga, tá, gente? Quem não é leigo me perdoa, mas é porque eu achei muito legal contar para isso aqui. Olha que interessante. essa imagem desse cachorro à esquerda já é difícil para o ser humano entender o que é, não é verdade? Cara, se você nunca teve um cachorro que ficou doente e que você teve que pôr um cone nele assim, você não sabe direito o que é isso aí, entendeu? Então já é difícil para a gente, imagina para uma máquina. Muito bem, essa imagem ou um texto qualquer, ela pode ser, é uma matriz de pixels e ele pode virar um vetor, tá? E aí você pode aplicar uma série de filtros nisso daqui para poder processar a imagem, o Photoshop faz isso, por exemplo, você quer dar um sharp num blur, você está processando a imagem também, mas também para você detectar coisas. E é assim que a gente começa a brincar dentro, tá? Então, você tem lá, por exemplo, um gato e um cachorro, você começa a ter uma camada de input, você tem várias camadas, não é uma camada hidden, então são várias camadas e ele consegue passar através disso e ele vai falar assim, cara, isso é um gato, ou isso é um cachorro. Ele não faz isso de uma maneira linda como vocês imaginam aqui, essa imagem aqui eu pus aqui até porque ela é linda demais, mas tipo assim, cara, quem dera fosse tão maravilhoso assim. Cara, os primeiros layers, os primeiros filtros ali, o kernel ele pega o quê? Ele pega contornos, coisas muito básicas ali que estão, Dá uma olhada nesse aqui, nessa pixel aqui, você está vendo os números 30 aqui? Está tudo 0 e 30, ele começa a ver que há uma forma geométrica muito tênue, mas um pouco mais arredondada, que é exatamente um pedaço de um desenho de um rato, por exemplo, entendeu? Que está aqui, que ele vai começar a entender o que que é, e ele vai camada a camada entendendo e passando esse aprendizado para a próxima camada, tá? Existe o filtro, que a gente chama do kernel, que ele vai passando, lendo, e reduzindo, entendendo, e passando para o próximo filtro, gente, tá? Isso é o que ele faz, tá? Vou dar um exemplo bem bobo aqui, um exemplo de camada que chama Max Pulling, vocês não precisam saber o nome, ele reduz a quantidade de características para o próximo layer, então, por exemplo, nessa matrizinha aqui, 2, 3, 5, 2, qual que é o maior número? 5, tá? E a do lado, 4, 2, 8, 6, é 8, tá? Então, de uma coisa que tinha 4 por 4, eu reduzo para 2 por 2 e mantenho as características e vou entendendo melhor o que que é, tá? Esse é o máximo de tecnica que a gente vai chegar, não se preocupa, mas para vocês entenderem que são vários layers, são várias camadas, isso é um modelo super simplificado que eu estou falando aqui, mas ele vai pegando camada a camada e entendendo melhor até chegar, isso é uma caniseta, por exemplo, tá? e esses recursos, esses assim, eu dei um exemplo, ah, isso aqui é uma curva de um pedaço de um rato, isso aqui é uma grama, não, muitas e muitas vezes, eu diria a grande maioria, as features, os recursos que são considerados, eles, o ser humano não consegue perceber, eles são imperceptíveis ao olho do ser humano, ou seja, a gente não sabe o que que ele está vendo, ele está analisando, ele está filtrando e a gente não sabe, lembre, lembra disso, que não foi um ser humano, um programador que programou, então ele está analisando coisas que a gente não sabe, gente, e isso é muito importante, entendeu? Olha que interessante, você tem um input layer aqui desse senhor, desse rapaz, dessa pessoa, e aí você tem o layer, o hidden layer 1, olha só, são formas, o hidden layer 2 ali, pedaços, e o 3, rostos, gente, nenhum programador criou esses modelos, nenhum programador foi lá e criou isso, e mesmo assim, a rede neural profunda consegue chegar no final e falar, esse cara é tal, se ele tinha lá o nome que esse cara era a marca, esse cara é o mar, tá? Hoje em dia, para você rodar uma rede neural profunda, tá? Você tem várias maneiras, você tem interfaces simplificadas, muito, muito, gente, para você rodar uma rede neural simples ali, você precisa de 11, 12 linhas, essas linhas aqui são suficientes para você falar assim, cara, vamos pegar uma camada com 32 filtros, um kernel, que lembra do kernel ali que vai passando de 5 por 5 e vai fazer uma ativação relu, isso em termos de codar, é isso aqui, tá? Então, é isso aqui que vai fazer talvez com que você pegar, é isso de código, então, vocês entenderam que não está no código, o grande chando de deep learning não está no código, com o Keras e com outras coisas, com outras ferramentas, você faz isso com pouquíssimas linhas de código, entenderam? tá, e isso é automático, não tem um ser humano fazendo isso, essas imagens de gatinho que vocês estão vendo é de uma convolutional, de uma rede neural profunda, que ele está, vocês estão vendo ali, chegando no que é que é um gato, e ninguém programou isso dessa maneira, o modelo foi criado internamente pela própria rede neural profunda, que está detectando esses layers e vai chegar no final e falar assim, ah tá, isso aqui se parece com o que eu aprendi que é um gato, e aí entra como que esses caras aprendem, tá, como é que uma rede neural aprende que isso aqui é uma flor, ou que isso aqui é um gato, isso não é mágica, né, então como é que ele aprende? A gente precisa ensinar, a gente precisa treinar a máquina, tá, existe supervisionado, não supervisionado, mas vamos dizer dessa maneira, fica mais fácil para todo mundo entender, tá, vou dar um exemplo para vocês, gente, o maior banco de imagens do mundo chama-se ImageNet, tá, o ImageNet tem 14 milhões de imagens rotuladas, tá, 14 milhões de assim, isso é um gato, isso é uma cadeira, isso é um martelo, tá lá, tem um label, tá rotulado, entendeu, tá bonitinho ali, 14 milhões pode parecer muito, né, gente, não é, olha que interessante, o Cartman, do South Park, para vocês saberem, ele tem 14 anos, tá, e olha que interessante, se você vê uma imagem nova a cada 15 segundos, porque eu estou olhando para vocês aqui, eu não estou, uma imagem nova, e para cá eu já vi, não é uma imagem nova, e para cá também não, então, vamos considerar uma imagem a cada 15 segundos nova, tá, são 4 imagens por minuto, são 250 por hora, são 16 horas no dia, que eu estou acordado, faço tudo dormindo, são 3.840 imagens por dia, são 1.4 em 10 anos, são 14 milhões em 10 anos, desculpa, o Cartman tem 10 anos, entendeu, isso significa, que uma deep learning, que aprendeu, o banco de imagens, mais foda do mundo, que tem 14 milhões, de imagens rotuladas, é a mesma coisa, que uma criança de 10 anos, vocês verem, o volume, que a gente, tem no nosso cérebro, e por isso que as pessoas, mas por que o ser humano, não consegue fazer tão bem, e aquela máquina, porque o ser humano, tem 30 anos, fazendo aquilo lá, 35 anos, 40 anos, fazendo, acumulando, essas rotulações, e aprendendo, a máquina não tem isso, não tem nem poder computacional, muitas vezes, para ter tudo isso, tá, então, a máquina aprende, dessa maneira, tá, ela aprende, sabendo que tudo isso aqui é flor, e depois ela vai, obviamente, comparando isso, e acha que é uma flor, ou acha que é um produto aqui, tá, essa parte é muito importante, gente, agora, apesar da, lembra que eu mostrei para vocês aqui, com o Keras, né, quais são as linhas de código, que você precisaria, aqui, um exemplo bobo, tá, então, presta atenção que está acabando, gente, apesar da estrutura interna, ali, do Deep Learning, ela pode ser descrita, obviamente, usando álgebra linear, o processo em si, ele não é científico, tá, e isso, incomoda muita gente, principalmente cientistas de dados, porque ele fala assim, cara, caramba, não é científico, não, não é científico, não é científico porque você não sabe o que está acontecendo, você não, é na tentativa e erro, você não consegue simplesmente fazer, não é uma coisa que, é na tentativa e erro, tá, então, não é algo científico, tá, e por que não é algo científico? Porque você está lidando, com o que a gente chama, em sistemas complexos, de propriedades emergentes, emergentes, uma propriedade emergente, é quando você, é um comportamento que acontece, uma propriedade que acontece, quando você coloca entidades, agentes, eles interagem entre si, e eles formam algo, diferente das peças iniciais, dos agentes iniciais, entenderam? Aquela história de um mais um não dá dois, dá três, dá quatro, dá cinco, dá seis, entenderam? Então, se você pega, e você consegue, olhando para o resultado, prever, entendeu, o que tinha sido, não é mais emergência, isso é muito importante que a gente se entenda. Está vendo essa imagem aí? Gente, isso aí é um cupinzeiro, tá, cupinzeiro, olha isso daí, se você faz um corte longitudinal disso, isso é uma obra de arte, da engenharia, é uma obra prima da engenharia. Ele tem chaminés, ele tem túneis de resfriamento, ele tem um lugar para a rainha, ele tem um lugar para os, como eu esqueci lá, as pulpas, que são os filhotinhos e tal, é uma obra prima da engenharia. Vamos conversar, vamos combinar, a rainha, ela não é uma product manager, ela não fez gestão de projeto, ela serve para sexo, ela serve para reprodução. Então, quem construiu isso? Tem parouro para pensar? Quem construiu esse cupinzeiro com tamanha precisão, com tamanha engenharia, se a rainha não é uma gestora de projeto? Quem construiu é a inteligência coletiva, ou Swarm Intelligence, do cupinzeiro, tá, que é uma propriedade emergente. Se você coloca um determinado número de cupins, em determinadas condições, eles, com determinadas, eles vão formar isso daí. é a mesma coisa de uma revoada de pássaros, pessoal. Uma revoada linda, que é a mesma coisa aqui, tá? Então, o que é importante de entender de propriedades emergentes, é que são coisas totalmente novas, que se formam na natureza. Não tem nada de místico, é totalmente natural. Só que lembra, se as propriedades do todo, desse cupim, se olhando para o cupinzeiro, você poderia ter calculado, e chegado no cupim, não é emergência. Então, por isso que não é algo científico. Não é um modelo F igual a MA, PV igual a NRT, não é isso. Infelizmente, deep learning não é disso, tá? E o conceito de emergência, gente, ele está presente em toda a nossa vida. E a gente que não, muitos cientistas não dão valor a esse conceito. Justamente porque ele não é elegante, ele é muito mais interessante, cientificamente, pensar em outras coisas. Só que, das células, como é que de células, você obtém a vida? Emergência. É só por causa disso. Como que de uma revoada de um monte de pássaro, você tem uma revoada maravilhosa? Ou de um cardume de peixe, você tem aquele balé que eles fazem? Swarm Intelligence. É uma emergência de uma propriedade que vem de peixe, unitariamente. Gente, de leis, de um conjunto de leis, emerge a justiça. De palavras, emerge a compreensão. De neurônios, emerge a consciência. Isso é propriedade emergente. E o que a gente tem em Deep Learning é propriedade emergente. Entenderam? Por isso que é tão difícil você trabalhar com Deep Learning. Porque quando não dá certo, como é que você tuna isso? Como é que você melhora isso? Isso é um grande... É difícil, tá? E se você acha que isso é misterioso, que não pode ser... Cara, eu vou te lembrar que há alguns séculos atrás, eu fico imaginando na época do Maxwell, quando ele começou a falar sobre eletromagnetismo. Aquilo era quase uma feitiçaria, né, cara? Imagina como era eletromagnetismo na época que ele lançou a ser tratado. É a mesma coisa. Não é porque a gente não entende hoje, com o nosso conhecimento, que aquilo ali não é assim, ou que é misterioso. Não, é simplesmente a gente ainda não entendeu. Daqui a pouquinho a gente entende e tudo fica claro, tá? Isso aqui é uma chave, é uma brincadeira, mas que para mim é muito... Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu me surpreendi, porque eu chegava junto com o nosso data science e falava assim, tá, putz, deu errado aqui, não deu o que a gente queria e tal. O que a gente faz? Ah, não sei. Vamos tentar o learning rate de, sei lá, 001. Cara, é isso que se faz. É isso com o data science. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo o data science, entendeu? Não é isso. Mas a gente tem que ser realista. O que o data science faz é tentativa e erro. Ele vai lá e coloca um learning rate diferente, muda aqui uma coisa aqui, e pum, o negócio funciona. É assim que funciona em deep learning, tá? Então, lembrando que as propriedades não podem ser calculadas, por isso que é tão difícil assim, tá? Terminando, gente, para que serve deep learning? Para um monte de coisas hoje em dia, um monte de coisas legais, outras nem tanto, né? Então, aqui você tem a esquerda em cima, ali, o diagnóstico de câncer e metástase, por exemplo. Os caras pegaram 40 peritos, né? Médicos em analisar e detectar metástase, analisando uma chapa, analisando uma ressonância, e a inteligência artificial conseguiu, por quê? Porque a inteligência artificial, ela enxerga patterns, ela enxerga padrões que o ser humano, o olho humano não enxergou, entendeu? Mesma coisa aqui, para essa parte aqui segunda, que é muito legal, prever toxicidade também, para você pegar um medicamento, um laboratório, lançar o medicamento e não ter certeza que não vai ser tóxico, leva décadas, às vezes. Hoje em dia, com deep learning, você consegue fazer rapidamente, ali, o modelo, e eles já te falam se aquilo vai ter grande probabilidade de ser tóxico ou não, né? A direita, esse do senhorzinho que está vibrando, eu achei sensacional também, aconteceu em Wimbledon, ano passado. Então, assim, Wimbledon faz compactos, então tem, para quem não sabe, Wimbledon é um dos grandes torneios, do Grand Slam de tênis, né? Na Inglaterra, junto com os outros, mas tem outros três, e eles fazem compactos, então todo dia, imagina, tem jogos o dia inteiro, então todo dia inteiro, os jogos tem que parar, todas com várias quadras, não é uma quadra só, e depois eles têm que fazer um resumo em cinco minutos, se não me engano é cinco, que eles colocam, inclusive no YouTube ali, que são os melhores momentos. E isso quase em tempo real, porque são vários dias, então imagina, eu quero ter que ficar o dia inteiro filmando várias quadras, e depois, como é que ele vai saber os melhores momentos? Entendeu? Ele teria que ter pessoas em todas as quadras, vendo, anotando e tal, ou então ver de novo, mas aí não ia dar tempo e tal. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram, de, 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 eles viram o seguinte, eles filmavam a plateia. Entenderam? Pela reação da plateia, eles conseguiram, usando o Deep Learning, saber quando que tinha um ponto, uma jogada, que realmente merecia passar nos destaques do dia. Entendeu? Então eles tinham duas câmeras, e eles faziam assim, tá, filmavam a plateia, e filmavam aqui. E eles conseguiram ver, com o Deep Learning, a relação. E aí eles não precisavam mais saber, os melhores momentos começaram a ser editados, automaticamente. Pela reação do público, eles sabiam se aquele, se aquela jogada tinha sido maestral ou não, e aí eles já colocavam isso dela, tá? Colorir fotografias automaticamente, por aí vai, existe uma, uma série de, de utilizações. Existe o Deep Fake também, né, obviamente ali, esse caso aqui aconteceu ano passado, ele foi bastante divulgado, e ele foi bastante interessante também, tinha uma startup, Alemanha, Hungria, não vou lembrar, mais ali, daquela parte mais leste europeu, e, e que aconteceu, o CEO recebeu uma ligação, desculpa, o CFO, é um financeiro, recebeu uma ligação do CEO, falando assim, paga agora, um fornecedor, não, foi na Alemanha, e ele falou assim, paga agora, um fornecedor na Hungria, sei lá, no leste europeu, e tal, e foram lá milhares de euros, e era a voz do cara, era a voz exatamente do cara, e o cara foi lá e pagou, e na verdade, não era, era um deepfake, era uma emulação, utilizando ali, da voz do CEO, imagina você receber do seu chefe, e ela se paga agora, faz agora, eu falei, tá bom, beleza, você não vai desconfiar, que aquela não era a voz do seu chefe, era uma máquina emulando, e o cara pagou, e obviamente foi em golpe, foi bastante colocado. A parte de deepfake, a gente está bastante na moda também agora, e essa foi uma das primeiras, muito boas, você vê a esquerda, quem você está vendo a esquerda aí? O Jim Carrey, e a direita não, é o Jim Carrey, você está vendo o iluminado aí, o Nicholson, então assim, olha que interessante, olha a qualidade que se chega hoje, que você realmente consegue, de uma qualidade muito grande. Aqui também, se for dos primeiros também, você tem um ator aí, de repente, você vai ver o Tom Cruise, de repente, está vendo? e olha como ele alterna, isso é o mais legal, entendeu? Seu cérebro pira, seu cérebro entra em bug, porque assim, você vai, você está vendo um cara, de repente você vê o Tom Cruise, você para de ver o Tom Cruise, depois você volta, cara, esse é o nível, tá? Daí as implicações éticas, que a gente tem que tomar, imaginem as próximas eleições, imagina onde você não pode confiar em vídeo nenhum, em áudio nenhum, você pode ter o Trump falando, e gesticulando, que vai apertar o botão vermelho, e você não sabe se aquilo vai apertar ou não, entendeu? É bem complicado, tá? Eu coloquei isso aqui, porque isso aqui já tem uns meses, mas achei muito interessante, como a sociedade não está preparada para isso, né? Então, o pessoal na China lançou um app chamado Zao, não veio para cá, e ele era realmente, qualquer um podia fazer um deepfake de qualquer um, era muito interessante, e olha que interessante, como o principal jornal de lá colocou assim, terrifying Chinese deepfake, Zao is the coolest app you'll see, you'll sell your products to. Ou seja, é terrifying, né? Aterrorizante, mas é cool, entendeu? Então, é aquela coisa que nos chama, mas ao mesmo tempo, a gente está ferrado, se a gente não tiver maturidade para utilizar isso aqui, tá? Gente, então as redes neurais profundas, elas são tão diferentes dos softwares, dos programas convencionais, que a gente, eu chamo elas de um paradigma computacional, é um outro paradigma computacional, ele não é científico, e ele não tem modelo, tá? E como é que a gente vai utilizar isso agora, no dia a dia de vocês, tá? No dia a dia de vocês, eu quero que vocês parem um minutinho para pensar, o seguinte, o que vocês podem prever, o que vocês podem otimizar, o que vocês podem, quais são as tarefas que vocês podem automatizar hoje, e prever coisas interessantes, ali, através de tudo que a gente conversou agora, tá? Existem vários tipos de aprendizado de máquina, supervisionado, não para supervisionado, reforço, mas eu não quero que vocês aprendam isso agora, porque para mim isso não é válido. Eu vou falar agora para vocês, eu vou dar uma bela de uma simplificada, para eles não ficarem aqui três horas, que é o primeiro passo que você tem que entender, que é o do supervisionado, que é o seguinte, você tem dados sobre aquilo? Você tem dados na sua empresa, o que é rotulado? Cara, isso aqui é um celular, isso aqui não é um celular, isso é um dado rotulado, eu já estou dizendo se aquilo ali é ou não é alguma coisa, tá? Então, assim, você tem dados sobre alguma coisa, muitos dados, que você queira, possam servir de insumo para você prever alguma coisa? Então, imagina que você seja do governo e você quer, ou você é uma faculdade e você quer prever, através do histórico escolar do aluno, prever qual vai ser a nota do Enem dele. Dá para fazer isso, dá para fazer isso com machine learning. Então, eu tenho os dados do histórico escolar, que dados, que features eu vou usar? Sei lá, as notas, a frequência nas aulas, se ele já repetiu ou não repetiu, tudo isso vai servir de entrada, são dados rotulados, porque está escrito assim, cara, esse cara repetiu, esse cara não repetiu, esse cara passou com notas acima de oito, esse cara, tal, e aí, isso vai permitir que, depois, eu pegue qualquer histórico, e coloque isso para lá, tá? Imagina que eu pegue, por exemplo, idade, eu quero correlacionar, idade de um carro, com idade do carro, se ele tem mais de cinco anos, dez anos, idade de um motorista, e ver o risco de acidente, eu sou uma seguradora, então, é uma coisa bem simplificada aqui, mas isso é possível também, eu posso chegar e ver isso, eu posso tentar prever churn, churn, para quem não sabe, é quando um cliente cancela, entendeu? Se eu pegar o meu histórico de churn, de cancelamentos, eu tenho cinco anos de empresa, eu pego meus cinco anos aqui, vejo assim, cara, olha que interessante, os caras que cancelaram, quais são as características que tinham? Ah, todos eles estavam com nota ruim no reclame aqui, interessante, todos eles estavam com imposto atrasado, ah, tá, sei lá, eu vou ter que achar quais características são interessantes, e eu vou colocar isso, eu vou utilizar, ou, lembra, não é sempre deep learning, eu posso usar alguma coisa com uma abordagem clássica de machine learning, mas eu vou conseguir prever, e isso é fundamental, porque eu vou poder falar assim, eu vou chegar um belo dia no meu computador, eu vou ligar ele, ele vai me avisar assim, cara, o cliente loja da Mariana, tem 80% de chances de dar churn, por quê? Porque, de acordo com o histórico que aconteceu antes, isso foi o que aconteceu, tá? Gente, eu estou simplificando aqui, mas é assim que funciona o supervisionado, o não supervisionado entra para um segundo momento, senão vai confundir demais. O que eu coloco para vocês, e fico à disposição de vocês, se vocês quiserem, tá? É, pensem nesses modelos, que vocês têm na empresa de vocês, tá? Depois me mandem isso, e eu posso ajudar vocês a ver, se vocês estão no caminho certo, ou não estão no caminho certo, tá? Mas, basicamente, vocês podem prever coisas, vocês podem automatizar processos, de acordo com os dados que você tem, históricos, tá? É isso que basicamente tem. Tem como fazer ciência de dados? Tem, mas aí é outro papo, e fica para um novo convite do Cleiton, de falar de Supervisor. Então, gente, esse é um meme que eu vejo muito por aí, vocês devem ter visto algum desses aí também, né? Então, vai o, por exemplo, esse do Scooby-Doo, né? Vamos finalmente saber quem está por trás dessa máscara, e aí o cara tira a máscara do Deep Learning e tem estatística, né? Ou então, o outro lá, ele coloca, ele vê uma rachadura, coloca estatística, e depois ele gourmetiza aí, chamando de Deep Learning. Ou esse negócio aqui, Dudu, é muito engraçado, esse do algoritmo, em matemática, ele fica um monstrinho ali, né? Agora, a gente já sabe que não é bem assim, tá? É claro que tem álgebra linear por trás, é claro que tem estatística por trás, tá? Mas quando você está falando de abordagem profunda, de Deep Learning, não é bem assim. Tem toda uma parte que o melhor data science do mundo não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe. E se dá errado, ele vai ter que tunar uma ou duas coisas aqui, ele vai dar um peso maior aqui, um peso menor, e rezar para Deus, Buda lá, providentes, que o negócio der certo. O melhor data science do mundo vai fazer isso, tá? Então, não é exatamente o que está aqui, tá bom? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para vocês entenderem como funciona a parte de Deep Learning, e que vocês possam tentar utilizar isso dentro do segmento de vocês. Horácio, eu tenho uma pergunta, eu vou colocar aqui, do Felipe Oliveira, que ele pergunta, quais as aplicações se tem de benchmark na área de speech recognition? Essa parte de text to speech, de texto, de... Gente, tudo isso é conteúdo de texto, ou de transformar de texto para voz, eu não iria de maneira alguma tentar reinventar a roda, né? Você tem aí todas as grandes, a AWS, a Azure, da Microsoft, você tem a Google Cloud, a GCP, a Huawei, todas elas têm APIs prontas para vocês, isso daqui, tá? Então, aplicações de speech recognition, é difícil falar, porque tem inúmeras aplicações, né? Ali, ou seja, você, utilizando essas APIs, text to speech, speak to text, você pode fazer o que você quiser, basicamente, pegar uma voz, imagina, por exemplo, assim, sabe quando eu estava pensando outro dia, nada a ver, bem louco, eu vou falar, mas assim, eu fiquei imaginando quantas pessoas teriam interesse, porque tem muita gente que tem medo de morrer, e quando você pergunta para uma pessoa o que ela tem medo de morrer, a maioria te fala, que eu vou sumir, que eu vou desaparecer, que o meu intelecto e tal, eu fiquei pensando de um app que você ficasse, que ele todo dia te perguntasse coisas, e que você vai gravando na voz ali, e ele vai então, e essas perguntas são inteligentes, para que ele consiga entender como você pensa, e você vai gravando, e essa gravação é transformada em texto, ali no caso, speech to text e tal, e isso vai sendo armazenado, e com isso eu vou então, gerando um grafo enorme, de como o meu cérebro pensa, de como eu estou ali e tal, e um dia, porque a gente não tem tecnologia para isso, talvez a gente conseguisse reconstruir um pouquinho a cabeça do Horácio, e a cabeça dessa pessoa, e se você perguntar uma coisa para ela, ela vai responder como se fosse essa pessoa, entendeu? Aí é uma aplicação tonta, que eu estou dando uma aplicação, mas é uma aplicação do que você colocou. Maravilha. Tem uma pergunta do Jefferson Souza, que é, eu posso usar deep learning na área industrial, ou é melhor machine learning? Vamos lá, Jefferson, excelente pergunta, então assim, lembra disso, o conjuntão grande, chama-se inteligência artificial, dentro desse conjunto, você tem aprendizado de máquina, você tem machine learning, então é um conjunto que está dentro de artificial intelligence, e dentro de machine learning, você tem a abordagem clássica, e a abordagem profunda. A abordagem clássica, ela tem 40, 50 anos, uma regressão lineária feita há décadas, e funciona para determinados casos. E você tem a abordagem profunda, que é desde 2012, basicamente, dá para dizer assim, que ela tem oito anos. Gente, deep learning só oito anos, é um bebê. Perdão, o que a gente vai poder fazer futuramente. Então, Jefferson, quando você fala qual é a melhor utilizar, depende para o que você quer fazer. E isso, eu posso dizer como, cara, qualquer ferramenta é assim. Se você pega, por exemplo, por que a chave de fenda tem vários tamanhos, qualquer chave, qualquer ferramenta tem. Você vai fazer uma classificação, você vai fazer uma categorização, você vai fazer, o que você vai fazer com aquilo? O que você quer resolver? Dependendo de como que você resolver, na grande maioria das vezes, existe a possibilidade de você fazer uma abordagem por aprendizado de máquina tradicional, e também por deep learning. E não quer dizer que o deep learning vai dar resultado melhor 100% das vezes. A gente já teve casos onde o deep learning deu pior, e uma abordagem clássica ali, que não é tão bonitona, não é elegante, tem 40 anos nas costas, deu mais do que a outra, tá? Então não dá para dizer, cara, você vai usar isso aqui. O que eu queria, Jefferson, que você pensasse é assim, cara, qual é a dor que você sente no dia a dia, que você quer resolver, entendeu? De processos brutos, é sempre repetitivo, pode ser uma moderação de conteúdo, tem um ser humano que fica o dia inteiro moderando aquilo, entendeu? O que você está vendo ali que pode ser substituído por uma máquina? E isso você vai poder, provavelmente, colocar. Outra coisa, falhas, por exemplo, isso é muito importante, né? Como é que os bancos detectam fraudes? Ou a Petrobras detecta falhas nos canos, que ela tem nos pipes que eles têm? Também, isso, a gente pode estar prevendo coisas que vão acontecer, utilizando o histórico da sua empresa, entendeu? Então, utilizando o histórico da sua indústria, você sabe que uma caldeira lá dá pau, sabe, determinado. Cara, será que a gente não consegue prever a próxima vez que ela vai dar? Provavelmente consegue. Só antes de responder a pergunta da Dani, o Jefferson complementou ali, ele falou assim, melhor machine learning, então, para modelo preditivo, se uma máquina vai quebrar ou não? Com certeza. Nesse modelo preditivo, você vai ver o seguinte, quais features você vai escolher? Então, assim, tempo da máquina, tipo de usuário, talvez marca da máquina, que mais que você vai estar pensando, tipo de utilização, se o cara utilizou isso em qualquer lugar, ou se ele utilizou isso, não sei, aí é contigo. Quais são as features, as funcionalidades, os recursos que você vai usar como insumo, como entrada, para que a máquina te diga assim, cara, isso aqui vai dar pau em tal momento, entendeu? Porque é isso que você vai fazer, você vai pegar todos os insumos, fala assim, essa máquina aqui deu pau depois de dez meses, essa aqui, depois de onze meses, essa aqui, depois de cinco meses. Isso é total. E você vai imputar, vai entrar todos esses dados. E o modelo preventivo, preditivo, que pode ser, lembra disso, machine learning normal ou profunda, vai te dizer, então, para uma nova máquina que você nunca viu na vida, você não é legal, você vai poder falar assim, cara, isso aqui vai, provavelmente, com uma precisão, uma acurácia de 92%, quebrar no mês que vem. Aí você preventivamente vai lá e faz alguma coisa com isso. Legal. É uma pergunta... Desculpa, 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 tem um caso muito legal que chama-se Robolaura, qualquer um pode ver, que ele prevê septicemia com muito mais precisão do que qualquer ser humano. Septicemia, gente, é quando você tem infecção generalizada no sangue. Então, você não sabe onde está a infecção, ela está, você está com septicemia, tá? E o problema é que, uma vez que você entra em septicemia, é difícil você sair dela, tá? Só que antes de você entrar em septicemia, existem N coisas que acontecem que uma enfermeira não consegue ver. Então, vou chutar qualquer coisa, eu não sou médico, mas imagina assim, a pupila dilata, a pressão cai, sei lá, a temperatura, não sei o que acontece, imagina que, das coisas que estão sendo medidas ali na UTI, 20 coisas acontecem ao mesmo tempo, e quando essas 20 coisas acontecem, batata, esse cara vai entrar em septicemia em um dia. Um ser humano não consegue acompanhar isso, uma enfermeira está ali para quantos pacientes, uma máquina faz isso. Então, o que que eles estão fazendo lá em Curitiba? Utilizando uma machine learning para isso. E aí, eles conseguem prever, eles chegam um cara assim, esse cara está longe, assim, qualquer enfermeiro nunca ia falar que ele ia entrar em septicemia no dia seguinte, e a máquina fala, esse cara vai entrar em septicemia. E batata, se não fizerem nada, ele vai entrar em septicemia. Aí, os caras já entram com antibiótico fudido, e já conseguem reverter esse quadro. Maravilha, eu até postei no link ali no chat, a notícia sobre roubou a Laura, e direto o site do... Ah, ótimo, excelente. É um caso sensacional, sensacional. E a história é muito bonita, Laura é a filhinha que o rapaz perdeu quando, quando, do programador. Muito bonita a história. Quer mais uma? Tem, tem várias. É, pergunta da Dani Lira, ela perguntou, para quem quiser se aprofundar em deep learning, qual orientação que você dá? Eu tenho vários links, até, mas desculpa, eu deveria ter deixado aqui, eu tenho, na verdade, vários links, que eu vou deixar, Cleiton, pode deixar com você, você coloca? É, depois eu coloco na descrição do vídeo. Coloca na descrição, pronto, então dá uma olhada na descrição aqui, que quando você estiver vendo, já deve estar. Mas assim, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, eu não vou executar deep learning, eu não vou executar, pelo menos eu não pretendo executar assim, tá? Então, o meu tipo de aprendizado, é um aprendizado diferente, de um cara que vai executar. Eu como gestor, né? Eu como gestor, ou como empreendedor, ou sou o CEO de uma startup, eu talvez não vá com a mão na massa, mas eu preciso saber o que dá e o que não dá para fazer, entendeu? É isso que é importante. Então, assim, no caso, para mim, por exemplo, e a Audacity, por exemplo, tem lá, é, Artificial Intelligence Product Manager, e também tem Data Product Manager, que são cursos bem legais ali, são nanodegrees que dá para fazer, tá? Isso para não técnicos. Para técnicos, eu vou deixar os dois tipos de link, tá? Mas, assim, tem muito conteúdo, gente, tem muito conteúdo mesmo. Conectando até com uma pergunta lá do Iago Rocha, qual livro ou conteúdo vocês recomendam para entender melhor as oportunidades de negócio ou problemas que podem ser resolvidos com o uso de IA? Iago, eu não achei nenhum livro, deve ter, não estou falando para você que não haja, mas eu acho que isso é um grande gap que existe hoje em dia. Quando eu estava estudando nesses seis meses, eu conversei com oito ou nove caras, tá? Que, na verdade, eram caras técnicos e que estavam à frente de equipe de IA. O grande problema é que eles não tinham entrega, eles não conseguiam dele, eles não conseguiam ROE. O que é ROE? Retorno do investimento. Então, assim, eu mesmo, gente, eu estou, eu preciso encontrar ROE, eu preciso achar ouro nessa mina, entendeu? Porque, se não, o meu empregador, ou no caso, eu sou só do programa aqui, mas não interessa qual empresa, ela te paga um salário e você precisa entregar deles, você precisa entregar para eles, entendeu? Agora, se você não entrega algo que dá valor, entendeu? Você não tem valor. E o que eu vi de equipes, principalmente de startups, de IA, sendo dissolvidas, simplesmente porque não tinham entrega, entrega de valor, entrega de valor, um monte delas. E por quê? Porque o cientista de dados, ou quem seja, o engenheiro, quem tiver à frente, ele tem que ter essa área de business. Ele não pode ficar só focado em fazer uma rede com o Volusia Network, com a CNN, qualquer coisa, não interessa, entendeu? Ele tem que saber o seguinte, cara, o que eu faço com esses dados para poder monetizar? Estamos em uma sociedade capitalista, startups não morrem porque o produto é ruim, elas morrem de fome, acaba a grana. Então, o que você vai fazer para que a tua empresa fale assim, caramba, que demais, eu fiz isso com inteligência de visualização. Você não precisa saber ou dar uma linha, mas você tem que saber o que otimizar. E por isso que o que eu te convido é a pensar na tua empresa, na tua dor, pensar assim, cara, o que hoje na minha empresa é feito processo monótono? Você tem aquele cara, você fala assim, meu cara, eu fico o dia inteiro fazendo isso, cara. Puta, trabalho de máquina, justamente, trabalho de máquina, esse cara é o cara que você vai tentar ajudar e otimizar no processo, tá? Volto a dizer, por exemplo, na Trustbox, moderação, verificar se aquele texto é ofensivo ou não é ofensivo. A pessoa fica o dia inteiro vendo se um texto é ofensivo ou não é ofensivo, ninguém merece, né? Então, isso você pode automatizar com machine learning. Gente, com o perdão de postar uma matéria com o link clickbait, né, para clicar, mas eu postei um link 12 ideias de IA para startups que vão fazer dinheiro em 2020. Então, eu não li, eu só procurei no Google AI Startup Ideas e postei aqui o primeiro link que eu achei mais interessante. Então, assim, não é um conteúdo verificado pela escola, foi só que eu achei que agora para ajudar o Iago na pesquisa. Mais uma pergunta do William, hoje a Trustbox usa machine learning, deep learning para resolver quais problemas? Como é o custo com infra? O William, tudo jóia? Abração, faz tempo que eu não vejo ele. Cara, a gente utiliza, a gente está utilizando dentro disso um ano e meio, meio ano foi realmente de aprendizado e de um ano para cá a gente tem utilizado, a gente tem utilizado para algumas coisas eu posso falar, outras não. Então, assim, por exemplo, a gente tem utilizado para detectar duplicidade, entendeu, ali, no caso de reclamações, por exemplo, o que é interessante, o que não é tão fácil como parece é porque uma, o cara escreve a rainha e o outro escreve a mulher do rei, entendeu? E tem que saber que rainha e mulher do rei o cara está falando a mesma coisa e não aceitar uma nova reclamação. E a gente conseguiu isso com 92%, se acurasse, por exemplo, para você ter uma ideia. A gente está basicamente tentando entender a jornada de pré e pós compra através de inteligência artificial e tomar ações enquanto isso. Imagina que eu pudesse saber, por exemplo, que alguém entra no seu site e quer reclamar. Eu vou fazer alguma coisa. Se eu souber que ele quer comprar, eu vou fazer uma outra coisa e por aí vai. É até aí que eu posso chegar. A gente está investindo pesado, reclamem aqui, está investindo pesado nisso e é um caminho que eu acho que todo mundo tem que realmente colocar. Começa pequeno, você não vai conseguir de uma hora pegar um dinheiro de dados, data size, não sei o quê. Então, cara, começa pequeno, mas começa. Acho que isso é importante. Com relação à infra, tá? Bom, infra depende do que você vai fazer e realmente acaba sendo mais puxado. Mas tudo é uma questão de realocação de recursos, né? Imagina que eu tenho uma equipe de cinco pessoas moderando um review, tá? E eu consigo colocar ali um custo de duas pessoas, é válido. Sempre vai ter um custo, obviamente, ali. Com máquinas clientivas eu consigo melhorar um pouco isso, otimizando as APIs eu consigo também melhorar isso, mas sempre vai ter um custo, né? Dá uma olhada em algumas clouds aí que estão bem interessantes, eu não vou ficar fazendo jabá aqui, mas dá uma olhada na cloud da Huawei, por exemplo, uma cloud que está abaixo do custo do mercado, está legal, está bacana, e você pode utilizar. Pergunta aqui do Marcos Mariano. O PyTorch já tem tanto na área do mercado quanto o TensorFlow? Não sei, eu não sou técnico, eu vejo o meu time usando o TensorFlow 2, usando o Keras, eles não usam o PyTorch muito, mas eles usam também para algumas coisas, eles usam, eu não sou técnico, gente, eu não sei montar, eu não sei usar o Word2Vec, eu sei para que serve o Word2Vec, eu sei para que serve a virtualização, como fazer uma limpeza de base, a importância de limpar uma base, mas se você me der uma base, eu não sei limpar ela, tá? Então, isso é por isso que eu falei para você assim, eu não sou técnico, mas eu tenho que me capacitar no que vocês viram aqui que eu mostrei para vocês, mesmo não sendo técnico. E você que é técnico, você tem que se capacitar em business, não adianta você ser o fodão, o Deus disso, daquilo, cara, que se você não tiver um olhar de negócios a partir de agora, nesse século, cara, você não vai conseguir fazer as associações corretas. E você vai saber fazer um monte de coisa de machine learning, mas você não vai dar ROI, você não vai dar retorno do que você está fazendo. E aí, não tem o que fazer. Tem uma analogia que o Victor, ele é designer do Reclame Aqui, e ele comenta que o designer tem que manjar de CSS, porque o exemplo que ele dá é que o engenheiro tem que saber sobre tijolo. Então, acho que eu ia dar o mesmo exemplo aqui. O gestor tem que saber um pouco de deep learning porque você quer construir um prédio sem saber como é se eu estou de um tijolo, por exemplo. Tijolo, bloco, enfim. Exatamente. O Jefferson deu a indicação de um livro chamado Data Science para Negócios. Eu não conhecia também. E eu postei o link aí da Amazon nos comentários também. Vou dar uma olhada nele também. Tem muito material, gente. Quando eu fui ver e fui buscar atrás, mas tem material assim, tem muito. E tem diferentes escolas também. Isso que eu falei assim, tem gente que acredita mais nisso, acredita mais naquilo. Aí vocês vão ter que dar uma discernida também. O Edson saito perguntando qual curso de business com ênfase em IA você recomenda? Curso de business com ênfase em IA. Difícil, cara. Difícil eu te dar porque eu não passei por eles, entendeu? Então é difícil eu te dar alguma recomendação. Olha a resposta que você me joga aqui. De dar um curso, você faz, entendeu? É complicado. O que eu estou me comprometendo é... Eu vou contar como que eu faço o aprendizado, tá? Eu faço o que a gente chama de prática deliberada. Busca em aprendizado deliberado, vocês vão entender o que é. Então, quando a gente faz prática deliberada, a gente pega um tópico e você vai... Estressa esse tópico até o fundo. E é um saco fazer isso, tá? Eu estou avisando. Por quê? Porque a gente quer ler as coisas, entendeu? Imagina que você está lendo alguma coisa que você não entende e que a cada palavra que você não entenda você tem que parar, abrir uma nova janela na sua cabeça, estudar sobre aquilo a fundo, voltar e fazer. Isso é uma prática deliberada, tá? Então, eu fui anotando todos os links, todos, todos os links. Eu fui anotando numa planilha, tem mais de 120 links que estão concatenados um com o outro, aonde eu fui comer sem um, é uma árvore, entendeu? E eu fui avançando ali. Você já viu isso, eu já te mostrei, né? Eu acho que já. E ali está colocando. Então, ali está tudo como eu estudei. Então, o que eu posso te passar com todo carinho é a maneira como eu estudei, a maneira como eu aprendi o que vocês viram aqui, tá? Agora, quem está fazendo isso bem feito? Cara, não sei. Volto a dizer, o NanoDegree da Audacity me chamou a atenção, a Ementa me chamou a atenção, tá? Porque ele tem lá várias coisinhas práticas de como limpar uma base, como rodar, como fazer uma regressão. Eu acho que isso é bem legal o gestor saber que é coisa básica mesmo que eu sei. Mas, assim, não fiz o curso. Então, eu não sei, eu não posso te dizer se é bom ou não. Maravilha, Horácio. É, a gente, acredito que eu não esqueci de nenhuma pergunta aqui, a gente passou por todas. Que bom. E, cara, a gente queria agradecer demais aí, trazer esse assunto, vamos falar, não técnico, mas é técnico pra caramba, aqui pra escola, pra gente falar pras pessoas de todos, todos os backgrounds também, porque é muito engraçado, a gente tá na área de dados, mas, assim, é uma área muito, vou chamar plural, assim, tem pessoal de vários backgrounds que estão entrando em dados agora e tentando entender o que eu faço com isso, né? O que eu poderia fazer, que eu acho que é onde eu melhor posso ajudar vocês que estão ouvindo, é assim, entra num, deixa por gentileza o Startup Routes pra mim no Instagram, ali, então é Instagram, eu tô com barra Startup Routes, tá? Que é o meu Instagram. Entra lá, fala que você viu ali e conta o teu problema, chora as pitanga aí do problema da tua empresa, daquilo tal, 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 e eu vou te perguntando que dados você tem, tal, 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 e eu posso te ajudar a achar o modelo, entendeu? Isso eu posso fazer com você com o maior prazer. E aí você vai entender o que é o modelo melhor ali, vai lá. Ah, mas vai usar A ou B, C, eu não posso te dizer muitas vezes o que você vai usar, porque às vezes você vai ter que, na verdade, testar ali, tá? Mas olha que interessante que eu falei pra você, testar, você pode pagar, você pode pagar um freela pra fazer pra você. Agora, o que esse cara vai testar, é isso que você tem que fazer. E essa é a minha crítica às pessoas muito técnicas que possam estar me ouvindo. Eu, como gestor não técnico, eu tive no mínimo seis meses de ter que me capacitar exaustivamente pra poder, na parte técnica. Então, você que é muito técnico, também tem que estudar negócios, business, entender, pra poder ser um... O puta profissional do futuro é o cara que tem os dois backgrounds, e não só um. Maravilha. Obrigado. Eu postei o seu Instagram. Mandando aqui de novo, é Instagram barra Startup Roots. Então, tem bastante conteúdo legal lá que o Horácio posta também. E aí, depois a gente vai postar os links também aqui na descrição do vídeo que o Horácio comentou. E mais dúvidas, a gente segue nas comunidades da escola, né? Então, as comunidades são tanto o canal aqui do YouTube, então, podem se inscrever, quanto o site da escola, a gente tem lá o link pra todos os grupos que a gente tem. Facebook, WhatsApp, e assim por diante. Então, é isso, gente, obrigado, boa noite. E vou encerrar aqui essa live. Obrigado, pessoal. e aí, Obrigado.